oi gente eu sou rico hoje eu vou cortar cabelo porque meu cabelo é como que fala muito longo assim né hoje tem que cortar o cabelo e eu vou mostrar pra vocês que e como que corta e hoje eu vou mudar um pouco de estilo tá bom eu estou com o meu amigo aqui então vamos cheguei aqui e o que falar de onde é um salão não sei o que é mas vamos entrar hoje não tem muita gente aqui mas quando um fim de semana semana tem bastante gente aqui hoje eu vou trocar o cabelo estilo como que fala medica passa assim esse opa é um pouco pequeno tem que ser mais grande hoje tem que tomar um café é de graça aqui t-key t-c- Sem춘 e você vai báss E aí eu morroi oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.